Eu queria ser de pedra Para não sentir tristeza Colocados no ar livre Contemprando a natureza E os meus olhos sem lágrimas Fixados no infinito Meu calendário parado Sem presente, sem passado Para não ficar aflito Aquecido pelo sol Resfriado pelo vento E na minha cabeça Oca não vagaria o pensamento E no meu peito vazio Não havia coração Sem conhecer tristeza E não sentir ingratidão Aquecido pelo sol Desfriado pelo vento E na minha cabeça Oca não vagaria o pensamento E no meu peito vazio E no meu peito vazio Não havia coração Sem conhecer tristeza E não sentir ingratidão Já vi Okay, eu strego Aquecido pelo amount Aquecido pelo sol E no meu peito vazio Quando a minha cabeça Onde rustos E no meu peito vazio Mas vari Sheikh Para não ficar aflito E não Obrigado.